Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, minha gente, o vídeo tá super incrível, não é isso, Wesley? Isso mesmo! Gente, fabricante pra vocês aqui de moda masculina, camisa premium, tá com preço incrível pra vocês. E eu falo pra vocês, minha gente, tem muita variedade. Você que tá procurando aqui, fabricante de camisa, agora pra final de ano e não sabe onde achar, vou mostrar a fonte agora pra vocês, que é a Wittlesmith, tá? Já é um parceiro aqui do canal, viu, minha gente? Envia tudo certinho aí pra vocês. Aqui tem um contato que eu vou mostrar também. Eles enviam a partir de 10 peças nas excursões por reio transportadora de todas as formas, viu, minha gente? Então, aproveita, tem camisas aqui do pé até o GG. Ele é o Wesley, vou apresentando pra vocês, é o proprietário aqui da marca. E a gente vai mostrar um pouquinho das peças dessa semana que tem coleção agora pra final de ano, né? Isso mesmo! Agora, final de ano, a gente tá trazendo as camisas em viscolinho. Sim! Todas elas vão com botão amadeirados, fechamento com máquina de braço, trazendo uma qualidade melhor pra peça. Sim! A gente tá trazendo também a microfibra, que é um tecido que não amassa, com um botãozinho de ferro trabalhado. Deixa eu mostrar pra vocês. super bacana ela, né? E elas vêm tudo com a logo, tá? Dá o Will Smith pra vocês aí, que são fabricação. Essa aqui não amassa, né, amigo? Muito confortável ela. Tem proteção UV também na composição. Tem proteção UV? Proteção UV na composição. Que legal, gente! Mimangas compridas. Lembrando que todas as camisas que a gente tá mostrando aqui pra vocês, tem ela em variedade de cores. A cartela de flores é imensa, tá? E essa daqui, minha gente, ela não amassa. É incrível. Qual o valor dessa daqui, Wesley? Essa daqui fica apenas 40 reais no atacado. 40 reais. Gente, olha só a qualidade dessa gola, viu? Ela vem, minha gente, tudo muito bem embaladinha, né, pra chegar na sua loja, tá? Olha essa aqui. Ela chega mais durinha aqui, né? Isso, a gente bota um reforço aqui pra dar um caimento melhor. Muito bom, gente. Essa daqui no viscolinho ficaria quanto? 30 reais no atacado. Gente, 30 reais. Olha só. No viscolinho, tá? Com aquele tecido. Esse viscolinho é uma gramatura de 140, dá uma qualidade melhor à peça também. Muito bom, minha gente. Amei, viu? Tem ela em várias cores também, minha gente. Várias cores. Além do mais, tem a camisa agora jeans, né? Tem ela também de mandas curtas. Isso, manga curta também. Aí a de mandas curtas, no caso, seria quanto? Fica 40 reais e a manga longa 50. Lembrando que essa daqui é uma Begaline Jeans com 10% de elastane com poliamida na composição. Gente, olha a elasticidade dessa camisa. Que perfeição. E ela tem uma qualidade incrível aí pra vocês, viu, minha gente? Esse daqui é o detalhe, ó. O botão. Essa daqui. Que material é esse desse botão? Ele é ferro mesmo, isso aí. Ferro. Minha gente, que incrível. Mas não vai botar nenhum tipo de cinta na sua roupa, não, viu? Ele não enferruja. Não enferruja, gente. Olha só que incrível. Amei, amei. Tem ela também outra cor. Isso, tem elas em três tonalidades de jeans. De jeans. Temos a preta, a azulzinha e a azul escura. Deixa eu ler aquela ali, ó. Tem ela em três cores, aquele jeans ali logo no comecinho. Tem ela no azul escuro, no azul mais claro e ela na preta, né? Na preta também. Maravilhoso, gente. São cores aí que você trabalha o ano inteiro com elas. Perfeito. Qual é o outro modelo que a gente tem pra mostrar pra vocês? Esse daqui, né, Wesley? Olha, gente, essa daqui também é daquele tecido que não amassa. Esse também é na microfibra também, não amassa. Super confortável elas são. Perfeito. Esse aqui é o sonho da dona de casa, né, minha gente? Então aproveita aí, porque isso vai sair bastante agora, principalmente pra o verão. Tem ela em outras estampas aqui pra vocês também. Essa fica quanto? R$30,00 no atacado também. R$30,00. E olha só o acabamento dessa camisa, gente. Agora, pra final de ano, vai sair demais, viu? Aproveita pra vocês investirem. Tem também a opção social, né? Agora, pra final de ano. O que perfil é esse aqui, Wesley? Esse é um algodão com poliéster. Esse também, ele não amassa também. Sim. Super bacana. Que linda, né, minha gente? Não amassa também, viu? Ah, gente, eu já tô amando, de verdade. Essa aqui fica no valor de quanto? Apenas R$30,00 no atacado também. R$30,00. Gente, R$30,00 as camisas aqui. Aproveita que é de ótima, é extrema qualidade. E sabe o que eu gosto de mostrar pra vocês aqui? Sabe quando é camisa premium aqui? todos os detalhes do acabamento. Porque, é sério, eu não conheço outro fabricante de camisa masculina principalmente nessa qualidade, tanto em tecido quanto em acabamento, gente. E é super de confiança. Envia tudo certinho aí pra vocês, tá? Lembrando pra vocês que aqui da Windows Meet, eles são super de confiança. Pateria do canal, ó, há muito tempo, né? Isso mesmo. Minha gente, então, é só vocês já comprar que pode comprar sem nenhum medo, viu? Falem aí com eles. Além disso, também, tem variedade ali em conjunto infantil. Temos também um conjunto infantil. Temos em viscose. Esse aqui é no viscose, né? Isso, em viscose. É um viscose premium também. Ela é mais encorpada. Sim. Acaba de dar uma qualidade melhor a peça também. Gente, que lindo. Qual é o tamanho? Essa aí a gente tem do 2 ao 10. Do 2 até o 10. Ó, faz aqui um tourzinho pro pessoal ver a variedade de cores e a variedade de estampas e modelos que eles trabalham. Porque, minha gente, é muita variedade aí que tem pra mostrar pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, eles enviam a partir de 10 peças. Então, não perde tempo. Solicita teu catálogo. Não esquece quando falar com o Wesley ou com a Andresa, que é a esposa dele, que veio através do canal. Seu conhecedor aqui com o Iral, tá? Eles vão enviar pra vocês tudo certo. E isso ajuda muito, viu, gente? Quando vocês falam, né, o Wesley? Isso mesmo. A gente vê através do canal pra eles saberem de onde veio e trazer sempre as novidades quando chegar aqui pra vocês. Lembrando que eles ficam aqui na Feira da Brasilite, na Rua 34 Nenco. Isso mesmo. Também fácil de vocês achar aqui na Avenida Laranja, minha gente. Muito facidinho de vocês encontrar, tá certo? Qualquer coisa, passe o WhatsApp que eles encontram vocês aqui por aqui. A gente passa todas as informações. Então, perfeito. Gente, é super legal, vale muito a pena, tá? Então, eu super indico pra vocês a Wittles Meet. Espero demais que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Wesley como sempre pela atenção, pelo convite de mostrar aqui todas as peças pra vocês. Deixam seu like, viu, minha gente? Se vocês gostaram, se inscrevam pra vocês estar sempre acompanhando as novidades que eu vou postando aqui pra vocês, tá bom? E até a próxima, né? Isso é a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.